Aonde o peito passava na sua sombra, quando a sombra tocava nas pessoas, as pessoas eram liberto de espíritos, é liberto de infernidade, é liberto de dores, é liberto de sofrimento, é liberto das pessoas. E hoje aqui, o que Deus vai fazer nessa dor de jovem aqui é pelo livramento, Deus chama elas, feche seus olhos. O livramento de Deus, ninguém entende. E a sombra que o peito tocava na sua sombra, Jesus libertava, Jesus curava. Feche seus olhos, Jesus cura, Jesus está dando livramento, viu filho? Jesus está dando livramento para você, e esse livramento aqui olha a tua cabeça, Senhor abriu a porta também pra ti, e tu já pediu a mim, e a vitória é grande no nome de Jesus. Eu aplaquece as coisas, uma salve, uma palma. Deus abriu, presta as pessoas e a gente tem a salve, amém? Santo Deus, irmãe! Deixe seus olhos Irmã, sempre aqui Todo lado A folha inimiga da tua vida A folha do satanás Conta a tua vida, conta a tua história A visão está quebrando Está destruindo hoje Todo mal na tua vida No nome de Jesus Espírito Amém 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 Glória a Deus Amém 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 E não é de morte, não é de morte, você entende bem o que é de ser. Nós que temos crianças, principalmente do sexo feminino, nós temos esse cuidado terrível que as pessoas vão fazer mal. É verdade. Já tem que estar ouvindo ela com o sangue dele. Eita glória! E quem vai tocar nela? Que é sempre o tribunal de todo o nosso. Quem é mentido? No nome de Jesus. Graças a Deus. Vivo de pé. Vivo de pé. Vivo de pé. Perdi mais o coração e rapidinho para passar para o reverendo, para o reverendo. Vixe seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vixe seus olhos. Vixe seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Essas duas pessoas aqui vão representar vocês todos. sym sweatsh sowas. V! V. V. I. V. V. Obrigado.